Em reunião da diretoria plena, SMC inicia a semana fazendo o balanço das mobilizações em defesa da aposentadoria e da educação, de olho na greve geral do dia 14 de junho. A campanha salarial não para. Metalúrgicos da Estilalói aprovam proposta de acordo salarial de 2019. Contra descaso da empresa no acordo coletivo de trabalho, trabalhadores da Leax dão ultimato na porta de fábrica. Na Omeco teve protesto de uma hora na luta pela database. Sindicato debate cenário político e econômico do país com o deputado federal Gustavo Fruitt e com o presidente do PDT do Paraná, André Menegoto. O SMC agora oferece assistência odontológica Dental Uni a R$ 2,00 por mês. Saiba mais em cimec.com.br Semana que vem tem mais luta. Até lá!